Nos aeroportos dos Estados Unidos o carrinho de malas custa 6 dólares e não há reembolso. O toalete familiar no aeroporto de Honolulu no Havaí era representado com trajes típicos. A água do mar é bem cristalina e há vários quebra-ondas onde a família pode nadar tranquilamente enquanto os surfistas ficam do outro lado da barreira. A loja ABC Store é uma loja de conveniência. Você pode encontrar uma a cada esquina do Havaí. Lá tem de tudo. No Havaí há vários galos e galinhas soltos pela cidade. É divertido vê-los ciscando na maior calma. Uma das comidas típicas do Havaí é o Spamu Sub. Na verdade é um sushi de presunto cozido. É estranho, mas tem em todo lugar. Outro prato típico é um conjunto de vários pratos. O pó é um caldo azedo. O lomi salmão é um vinagrete de salmão. A ralpia é um manjar de coco. O laulau é porco desfiado envolto em folha de taioba. O calua pig é porco desfiado e marinado. E o chicken long rice é um macarrão com frango. A moda no Havaí é a família andar com roupas iguais. As lojas já vendem o conjunto completo. O Hotel Hilton criou uma praia artificial em frente ao hotel. E todos podem desfrutar desse paraíso de graça. As famílias adoram. O clima do Havaí favorece a aparição de arco-íris. Dá pra ver vários durante o dia. Até a placa dos carros tem arco-íris.